Bom galera, como eu prometi, e o Deus também prometeu, vamos falar a respeito das tatuagens dele que um amigo nosso viu no vídeo ali e ele perguntou o que seria, o que estava escrito, aí eu comentei, mas a gente vai mostrar hoje, tá bom? Aí o Deus vai explicar um pouquinho o motivo que fez ele fazer essas tatuagens, tá bom? Ele tem quatro e ele vai explicar o motivo, uma delas eu não gosto não, mas fazer o que, né? Aí ele vai explicar, tá? Eu vou virar a câmera aqui pro lado dele e aí ele vai explicando. Vai ser gravado só eu? Só você. Que aí você vai explicar e vai falar o motivo, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui e já volto. E aí galera, eu tenho quatro tatuagens, é quatro, né? Quatro. Sim, não, é quatro tatuagens. Eu tenho quatro tatuagens e outra coisa, eu fiz quando eu não estava na igreja. Porque ele, eu não estava na igreja, eu estava, era do mundão doidão aí, perdido aí, só não... Era vida louca. Não, vida louca usava droga, eu nunca usei. Não, nunca usou mesmo não. Nunca eu coloquei uma droga na boca. A droga que eu coloquei era álcool. Bebida. Mas foi rapidinho e parei também. Então, eu tenho minha consciência limpa nessas áreas. É, a minha primeira tatuagem que eu fiz... Vamos ver se eu lembro, porque eu não lembro de nada. Foi inspirado num desenho. Que foi, na verdade, depois que eu fui descobrir que ele é um demônio, né? Na época, eu não sabia também. E depois que eu fiz, que eu fiquei descobrindo que... Eles falam que quem tem essa tatuagem é um chefe do comando vermelho, né? De facção de droga lá, de facção de estranho aí, né? Então, aí eu não sabia. Mas a gente fiz sem saber de nada. Depois que eu fui descobrir. E depois que a gente vai para entrar para a igreja, a gente sabe. Que a gente entende que é um demônio, né? Mas eu também não tenho nada contra a igreja. É verdade. E eu uso calça, não é para tampar a tatuagem. Eu uso a calça direto, 24 horas. Por causa da nossa religião. Não, é por causa da igreja. Eu uso calça porque eu quero. Eita. Porque a igreja não salva ninguém. É verdade. Então, eu uso calça porque eu quero. Então, a primeira é um... O pica-pau. A gente amava esse desenho do pica-pau. Eu gosto de assistir até hoje. Mas só que o problema é que a gente descobriu que é isso que ele falou, né? E ele é meio dessa cor aí porque ele é florescente. Florescente. Se eu passar um creme ou qualquer outra coisa aqui e rapar a perna, ele vai ficar florescente. Essa eu não gosto dela, gente. Aí, depois dessa... A segunda que você fez. Tem o nome da minha mãe. Essa aqui é Oneia, o nome dela. Oneia. Oneia. É um nome bem diferente, né, gente? Oneia. Essa é que o nosso amigo viu no vídeo. Aí, o que acontece? Essas são as duas tatuagens que eu tenho, assim, mais... Verdadeiras. Mais verdadeiras. Porque... Mas, por entanto, o que precisava ser retocado, depois que eu fui pra igreja, eu não botei mais isso no meu corpo. Aí, eu tenho aqui o nome da minha mãe. Bem... Bem clarinho. Bem... Bem, é claro, hein? Eu quebrei a raquete e fiz um raio. Ah, isso aqui é aquelas tatuagens de cadeia que os outros falam, mas foi eu que... Engraçado que ele fez essa maquininha lá pra me mostrar. Eu fiz a maquininha... Ela não acreditou. Não acreditei, não. Eu fiz a maquininha com um motorzinho de... Desses carrinhos de criança. É. Aí, fez com agulha. Aí, eu botei a agulha de costurar normal. Certinho. Ficou igualzinho. Cortei o garfo, coloquei o garfo e coloquei um carregador de telefone. Funcionou direitinho. Liguei na energia. E igualzinho. Aí, eu fui e fiz esse aqui e fiz esse aqui. Aí, depois que eu tava na igreja, ela duvidou de mim. Eu fiz a maquininha e fiz uma tatuagem na maçã. Né? Pra ela ver. Aí, depois jogamos a maçã fora. O pedaço da maçã fora e comemos o resto. Mas, esse aqui só é tatuagem de cadeia que eu fiz. Mas, eu nunca fui preso. Tenho meu nome limpo. Minha consciência limpa. E ele tinha vontade de escrever do outro braço o nome do pai dele. Ah, eu tinha que escrever o nome do meu pai. Falecido o nome do pai dele. Meu pai já morreu. Aí, o engraçado, né? Um vídeo foi pra mim, mas ela tá do outro lado. Tá igual a galera, ela falando. A galera... Vai lá pra cá, né? É eu falar. Fica quieto. Deixa eu falar. Eita, galera. Aí, eu escrevi o nome do meu pai e botar uma cruzinha dele aqui. Mas, como eu fui pra igreja, graças a Deus. E eu não tenho nada contra esses negócios. Mas, resolvi não fazer e ponto final. Tá vendo, gente? Ele me maltrata até no meio dos vídeos. Mentira. Você sabe que eu te amo. Amo, mandando eu ficar quieto. Tá vendo, gente? Eu sou muito tagarela, tá vendo? De liga. Beijo. Gente, vocês viram um pedacinho aí do vídeo, né? Do Deus falando das tatuagens dele. Ele não gosta de gravar vídeo, não. Ele gosta de correr e corre dos vídeos. Ele não gosta de gravar vídeo. Mas, isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E depois que eu colar o negócio ali, eu vou tentar fazer o desafio aí do pé. Vamos ver se nós vamos conseguir, beleza? E aí, eu mostro pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês. Obrigado.